Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, Libêncio, Vitor Napoli, Jéssica, Emily, Elias, Elias, como é que tá? Tudo bom? Obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos, boa noite. Lu Mendonça, Dr. Daniel, tudo bom? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer aqui a segunda live, ou a segunda aula, como eu tenho chamado, desse pequeno curso que a gente tá fazendo aqui no Instagram mesmo, sobre a perfeição cristã. Na live passada nós falamos um pouquinho sobre a importância da graça na nossa vida, o título dela foi Como Não Ser Um Cadáver Espiritual, Padre Wesley, sua bênção. E na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arrependimento. Então a cada, nas próximas quinta-feiras, a gente vai tentar fazer isso com constância, nós falaremos de algum aspecto importante da vida espiritual. Seja bem-vinda, Bárbara, Bruno. E seria muito bom que vocês compartilhassem as lives, já agora e na medida que a gente for publicando também as artes aí de divulgação, pra que a gente consiga alcançar um número bom de pessoas e todos possam usufruir do que a gente vai tentar falar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arrependimento, tá? Tendo entendido a importância da graça na live passada, live que inclusive sai do ar daqui a pouco, e ela deve ficar disponível talvez no YouTube ou no Spotify, pra que essa aqui fique disponível depois aí durante uma semana. Tendo entendido, portanto, a importância da graça, nós precisamos entender como nós fazemos pra poder adquirir essa graça. É claro que essa graça é adquirida sobretudo através do batismo. Quando pequenininho nós somos batizados, ali nós já recebemos uma infusão daquela vida divina que é a graça, e os nossos pecados são apagados, e nós como que nascemos de novo para agora um nascimento espiritual para essa vida, para esse germe da glória da vida espiritual, da vida eterna que é a graça. No entanto, é muito comum, em raros casos isso não acontece, é muito comum que a gente perca essa graça, porque basta um pecado mortal para que a gente perca aquela graça que nós recebemos no batismo. De modo que nós precisamos reatar a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual perdida por esse ato de pecado mortal. Pecado mortal é aquele pecado que se define por uma aversão a Deus, ainda que essa aversão não seja consciente, uma aversão a Deus que faz com que nós troquemos Deus por uma criatura. Então ele é definido por uma aversão a Deus, a qual corresponde uma conversão na direção das criaturas. E no momento em que nós cometemos esse ato, em razão dessa aversão a Deus, a gente perde a graça santificante, e nos colocamos numa situação de rejeição a toda a herança que Deus nos prometeu, a toda a vida que Ele quer nos infundir, que é que nós participemos, da qual Ele quer que nós participemos. Tendo perdido, portanto, essa graça, a gente precisa reatar. E o princípio, o primeiro passo, o primeiro elemento para esse reato, para nós sermos novamente readmitidos, novamente admitidos na casa do Pai, é o arrependimento. O arrependimento é a primeira resposta do homem a Deus, é o primeiro ato do homem a Deus, ato dignamente espiritual, após a queda. Então, tendo perdido a relação com Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender. E nós não podemos nos arrepender direito sem entender exatamente o que é isso. Então, o nosso objetivo hoje aqui é entender um pouquinho o que é esse arrependimento, o que é a contrição, que é um outro nome dado para o arrependimento. E o primeiro ponto, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que é impossível você se arrepender sem que você tenha a consciência de que você pecou. O arrependimento pressupõe que você tenha consciência de que você pecou, de que você cometeu um ato pecaminoso, um ato ilícito, um ato que contraria a vontade divina, um ato que ofende a Deus. E o que é um pecado? O que constitui um pecado? A gente pegar a etimologia da palavra pecado, a gente tem uma via fácil, didática, para entender o que é o pecado. Pecado significa errar o alvo. Isso já é de conhecimento de todos. E vamos tentar tomar essa via para a gente entender o que é o pecado e, portanto, como que nós podemos, conscientes desse pecado, gerar na nossa alma ou permitir que a graça gere na nossa alma o ato de arrependimento pelo qual nós seremos reconciliados com Deus. O pecado, portanto, significa errar o alvo. Então, vamos entender, vamos pegar um exemplo, um exemplo simples. Vamos pegar o exemplo de um arqueiro. Você imagina um arqueiro, ele tem uma flecha. Ora, a flecha, quando foi feita, ela foi feita com uma finalidade. Qual é a finalidade de uma flecha? A finalidade de uma flecha é acertar um alvo, seja lá que alvo é esse. Mas a flecha é feita para toda a disposição material dela, todo o formato dela, toda a configuração física da flecha foi feita tendo em vista a possibilidade de ela atingir um alvo, a finalidade de ela atingir um alvo. E o arqueiro, quando vai se utilizar dessa flecha, quando ele vai se utilizar dessa flecha, ele está mentalmente intencionado, quer dizer, ele possui a intenção de que aquela flecha cumpra a sua finalidade e atinja o alvo. Como a flecha é um ser morto, não é um ser vivo, ela não pode nem conhecer a sua própria finalidade e menos ainda apetecer a sua própria finalidade. Quer dizer, ela não pode atingir o alvo sozinha. Então, ela vai precisar de um arqueiro, de um ser inteligente, que a utilize como um instrumento e faça com que ela cumpra a sua finalidade. Então, você tem o arqueiro que pega aquela flecha, conhecendo a finalidade para a qual a flecha foi feita, ele intenciona essa finalidade. Então, ele gera na cabeça dele a seguinte intenção, eu quero atingir aquele alvo. Então, vamos imaginar um alvo mesmo desses artificiais, aquele conjunto de círculos concêntricos com um centro bem destacado ali. Então, o arqueiro vai lá e intenciona, eu vou usar essa flecha aqui para acertar aquele alvo. Essa intenção, essa intenção que ele tem na mente dele, ela tem que ser impressa na flecha. Quer dizer, não basta ele ter essa intenção, o movimento dele, o movimento dele, a execução do ato de lançar a flecha tem que ser regida. Isso é muito importante. A execução do ato de lançar a flecha tem que ser regida por aquela intenção que está na mente dele. Intenção que ele derivou do conhecimento que ele tem da finalidade da flecha. Então, quer dizer, a flecha foi feita para atingir o alvo. Então, eu sei qual é a finalidade disso. Mas ela precisa de mim para atingir o alvo. Então, eu vou lançá-la na intenção de atingir aquele alvo. Mas eu não posso lançá-la de qualquer jeito. Lançá-la na intenção de atingir aquele alvo é imprimir sobre o meu movimento e, consequentemente, sobre a flecha essa intenção que eu tenho. Que vai estar para a flecha como uma regra. Regra no sentido de que ela vai regular o movimento da flecha. Então, o arqueiro precisa regular o movimento da flecha segundo a finalidade da flecha que ele tem na mente dele na forma de uma intenção. Está dando para entender isso? Espero que esteja claro esse movimento, essa dinâmica. Então, não basta você ter a intenção, você tem que aplicar essa intenção ao seu movimento e, consequentemente, ao objeto do seu movimento. Então, essa intenção passa a ser a regra que regula o movimento da flecha. E, se a flecha seguir exatamente essa regra durante todo o seu movimento, ela vai atingir o alvo. Ela vai atingir aquela finalidade real dela. Ela vai parar lá naquele centro do alvo. Então, veja bem. Se isso for feito, se todo esse procedimento for feito adequadamente, você vai acertar o alvo. Agora, percebam que no meio desse movimento pode acontecer uma série de coisas acidentais. Por exemplo, um mosquito, uma serpente pode morder o calcanhar do arqueiro e, no momento em que ele vai lançar a flecha, ele tem um movimento súbito e a flecha se desvia do alvo. No momento em que ele está se esforçando para imprimir aquela intenção, aquela regra no movimento de lançar a flecha, uma serpente pica o calcanhar dele e ele se move involuntariamente e a flecha erra o alvo. Ele pecou. Não moralmente falando, certo? Não é um pecado moral, mas ele pecou nesse sentido. quer dizer, quer dizer, ele desviou a flecha, ele errou o alvo. Ou uma rajada de vento pode atravessar a flecha no momento em que ela está cumprindo o seu trajeto e essa rajada de vento, se for muito forte, pode desviar a flecha e fazer com que ela se furte, com que ela fuja, com que ela saia da regra que o arqueiro imprimiu nela, fazendo com que a flecha erre o alvo. e novamente um pecado aconteceu. É claro que a palavra pecado aqui está sendo usada num sentido muito largo. Não é um pecado moral, mas é importante que a gente entenda isso para que nós entendamos o que é o pecado moral. Eu não vou dizer que o arqueiro não vai precisar se confessar para o padre, porque ele errou a flecha do alvo. Certo? Mas o que houve ali foi um desvio de uma intenção pré-estabelecida. Foi o desvio de uma finalidade. Foi o desvio de uma ordem que deveria reger aquele movimento. A ordem própria da flecha. A finalidade pela qual a flecha foi feita. E esse desvio da ordem, esse desvio da finalidade, é o que a gente chama de pecado. bem. Agora imaginem o seguinte, imaginem que o arqueiro é a flecha. A gente deu o exemplo aqui com a flecha. Agora imaginem que o arqueiro é a flecha. Quer dizer, o arqueiro foi feito, o homem foi feito, você foi feito com uma finalidade. quem te fez, Deus ao te fazer, ele te configurou, igual o artesão que fez a flecha, configurou toda a flecha para que ela atinja o alvo, dando a ela uma aerodinâmica específica, fazendo ela com um peso, uma espessura específica. Deus, quando te fez, ele também te fez e te configurou, dando para você uma estatura, um organismo físico, psicológico específico, para que você atinja um determinado alvo, para que você atinja um determinado fim, porque ninguém faz nada sem fazer esse algo para um determinado fim, ninguém faz uma coisa sem precisar, sem querer com essa coisa atingir um determinado fim. Então, imagina que você agora está no lugar da flecha, você que é o arqueiro, e Deus te fez mirando num alvo, mirando num fim, e qual é esse fim? Qual é o alvo da vida humana? Qual é o centro na direção, em direção ao qual a vida humana deve caminhar, o centro na direção ao qual ela foi feito para caminhar e para acertar? É fácil, a gente já sabe a resposta, porque no geral aqui todo mundo já é católico, já tem uma vida espiritual mais ou menos estabelecida, nós sabemos que esse alvo é Deus, o ser humano foi feito para Deus, mais especificamente para conhecer Deus, isso por quê? Porque olha só, a diferença específica do ser humano, aquilo que diferencia o ser humano dos outros animais, é a inteligência, se você pegar todas as outras características que o ser humano tem, elas também existem nos animais, a única que não existe no animal é a inteligência, o animal tem instinto, o animal tem a capacidade de fazer cálculos estimativos, ele tem tudo isso, mas ele não tem inteligência, e o que é a inteligência? É a capacidade, é a capacidade de conhecer a verdade, o animal não consegue conhecer a verdade, ele não sabe que ele é um animal, ele não sabe que o ser humano existe, ele não sabe que ele existe, ele não sabe que ele vai morrer, ele não sabe que espécie ele pertence, é claro que ele consegue viver porque ele é regido por componentes instintivos que fazem com que ele possa viver, mas falta a ele algo que o ser humano tem, porque o ser humano existe e tem consciência que existe, ele existe e entende que existe, ele olha para o animal e entende que o animal existe, que o animal não tem inteligência, que o animal é regido pelo instinto, então nós temos uma capacidade de compreender o que as coisas são, e o que as coisas são é o que nós chamamos de verdade, então a inteligência que é o elemento que diferencia o ser humano de todos os outros seres abaixo dele, é a diferença específica do ser humano, é o elemento fundamental do ser humano e a finalidade de um ser, prestem atenção, a finalidade de um ser é dada pela diferença específica dele, a finalidade do ser humano ela deriva daquilo que o ser humano tem de especial, que é justamente aquilo pelo que ele é chamado de humano e não de um simples animal, de modo que se a diferença específica do ser humano é a inteligência, a finalidade dele deve ser cumprida na inteligência, pela inteligência, e se o objeto da inteligência é a verdade, a finalidade do ser humano é compreender a verdade e a última verdade a ser compreendida, aquela que resolve toda a ignorância humana, aquela que soluciona todos os mistérios, é o que? Quem é Deus? Quem fez tudo isso? Essa pergunta pode aparecer de várias maneiras, qual é o propósito de tudo isso aqui? De onde eu vim, para onde eu vou? qual é o sentido da existência? Todas essas perguntas são no fundo a pergunta quem é Deus? Deus é o sentido último, é aquilo além do que não tem mais nada para ser explicado, porque ele é a explicação de tudo o mais, de modo que se o ser humano, então a gente estava, veja bem, vamos voltar um pouquinho, você tem, eu comecei falando que o pecado significa errar o alvo, então a gente imaginou um argueiro com uma flecha, a flecha foi feita para atingir o alvo, ela tem toda a aerodinâmica feita para atingir o alvo, mas ela não pode atingir o alvo sozinha, então ela precisa de um arqueiro que compreenda a finalidade dela e aplique essa finalidade ao movimento e à flecha para que ela atinja o alvo, mas ela pode ser desviada desse alvo por uma série de razões, bate um vento ali e a flecha desvia, então aconteceu ali um rompimento de uma ordem, aconteceu um pecado num sentido mais largo, agora eu estou pedindo para a gente imaginar que o ser humano é a própria flecha, o ser humano foi criado e configurado para atingir um determinado fim também, para atingir um determinado alvo, e esse alvo, como é que a gente acha ele? A gente acha ele perguntando, se perguntando, qual é o elemento diferencial que o ser humano tem, e o elemento diferencial que o ser humano tem é a inteligência, a finalidade da inteligência é compreender a verdade, então a finalidade da vida humana é compreender a verdade, agora a verdade última, a verdade das verdades, a verdade com V maiúscula, o que Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a verdade última é Deus, é o ser absoluto, é aquilo que explica todo o resto e que não pode ser explicado por mais nada, de modo que assim como a flecha foi feita para atingir o alvo, o ser humano foi feito para conhecer a Deus e para desfrutar de Deus, para apetecer Deus, para querer, desejar e fruir, se deleitar em Deus, essa é a razão, nós já falamos aqui várias vezes, essa é a razão pela qual a gente está sempre insatisfeito com as coisas da terra, por mais que você tenha dinheiro, que você tenha prazer, por mais que você tenha essas coisas, você fica insatisfeito, porque a sua alma só se satisfaz com o bem absoluto, porque a sua inteligência foi feita para compreender a verdade total, então a gente está, a nossa vida, ela no geral é infeliz, insatisfeita, no geral a gente nunca queria estar onde está e está sempre aborrecido e querendo mais e isso gera ansiedade, etc, porque a gente está errando o alvo, a gente está buscando o absoluto, que é aquilo para o que nós fomos feitos, nas coisas relativas, nas coisas temporais, estamos buscando o eterno nas coisas temporais, o infinito nas coisas finitas, e é claro que em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa vida, a gente vai começar a perceber que está tudo dando errado, e no geral as conversões, o arrependimento é o primeiro, é a própria essência da conversão, você se converte no momento em que você se arrepende, se arrepende de que? se arrepende de estar buscando, de estar convertido para as criaturas e estar tendo aversão a Deus, e pelo arrependimento você vai se converter para Deus e começar a ter uma certa aversão às criaturas, e aí você vai começar a dar para a sua alma o alimento que realmente a satisfaz, que é aquela fonte de água viva, que pode saciar a nossa alma, então você começa em algum momento a perceber que a sua vida está dando errado, no geral as conversões acontecem assim, a pessoa está vivendo, está vivendo, está vivendo, fazendo tudo errado, não se preocupando em imprimir sobre a sua vida aquela intenção com a qual Deus criou você, porque olha só, tem um detalhe, a flecha não pode conhecer a finalidade da sua vida e ela não pode imprimir sobre a sua vida essa finalidade, ela não pode se disparar sozinha na direção do alvo, ela precisa do arqueiro, mas você foi feito para atingir um determinado alvo, mas você foi feito livre, você foi feito racional e livre, então é você mesmo que conhece a sua finalidade e que deve imprimir sobre a sua vida essa finalidade, uma das obrigações do ser humano pela própria natureza dele é conhecer a finalidade da vida dele e intencionar, assim como o arqueiro intencionou atingir o alvo com a flecha, o ser humano tem que intencionar atingir o alvo da sua vida que é Deus e imprimir sobre a sua vida, sobre cada um dos seus movimentos, das suas palavras, das suas escolhas, essa intenção, para que essa intenção funcione como uma regra, uma regra, a palavra regra hoje tem um ranço ruim, mas veja bem, sem regra nada funciona, sem regra nada funciona, até para você se rebelar você tem que ter uma regra, sem regra o que existe é pulverização de tudo, é o nada, então você tem que conhecer a finalidade da sua vida e imprimir sobre os seus movimentos essa regra, para que o processo da sua vida seja regulado pela intenção de atingir aquele fim que é Deus, então no seu caso você é a flecha e o arqueiro ao mesmo tempo, você é aquilo que tem que atingir o alvo e é aquele que conhece o alvo e que deve direcionar esse movimento, porque você é livre, o que causa uma coisa muito curiosa, o que causa uma coisa muito curiosa que é o seguinte, se você erra o alvo se você erra o alvo a culpa é sua, se a flecha erra o alvo a culpa não é dela, a culpa é do vento que mudou a direção dela, a culpa é do mosquito que picou a perna do arqueiro, a não ser que o arqueiro tenha errado intencionalmente, você pode dizer que a culpa é do arqueiro, mas por exemplo, a culpa nunca é da flecha, no caso do ser humano, como você é capaz de conhecer a finalidade da sua vida, o alvo para o qual você foi feito e pode aplicar e tem o dever de aplicar essa regra, essa intenção na sua vida para atingir aquele alvo, no momento em que você não faz isso deliberadamente, ou seja, no momento em que você escolhe não atingir aquele alvo que é Deus, mas atingir outros alvos que é o dinheiro, o prazer, a fama, a autoglorificação, a sua opinião própria, ou qualquer porcaria dessa, no momento que você escolhe isso, não somente você está errando o alvo, como você está gerando para você um mal que a gente chama de culpa, você está sendo culpado por errar o alvo, deliberadamente você está rejeitando Deus e colocando no lugar dele um outro alvo que é a criatura, você está dizendo eu quero definir para mim o alvo em direção ao qual eu quero ir e eu vou escolher um alvo que é uma criatura, é uma coisa temporária, que não vai satisfazer a minha alma, então veja bem o que acontece quando a gente peca, quando a gente peca a gente está dizendo eu sou melhor do que Deus, porque assim, eu sei que foi Deus que me fez e é ele que determinou a finalidade da minha existência, mas eu não quero essa finalidade, eu quero determinar a finalidade da minha própria existência e a finalidade da minha própria existência não vai ser Deus, não vai ser contemplar Deus, não vai ser ir para o céu, vai ser dinheiro, fama, prazer, festa ou qualquer outra coisa, que no fundo é a sua autoglorificação, você está querendo assumir o lugar de Deus, é como lá no Gênesis, você está querendo ser o conhecedor do bem e do mal, você está querendo definir o que é o certo e o que é o errado, ao invés de aplicar sobre você de imprimir sobre os seus movimentos da sua vida aquela ordem que o Criador estabeleceu pra você, você está querendo fingir que é um Criador, que você criou a si mesmo e estabelecer pra você uma ordem avessa, um alvo avesso àquele que Deus estabeleceu e fazendo isso, acontece duas coisas, a primeira, você contrai uma culpa porque você não é uma flecha, é você mesmo que está se desviando do caminho, é você mesmo que está rejeitando a vontade divina em nome da sua própria vontade, do seu próprio capricho, quer ser o alvo e usar Deus como flecha, exatamente, é o que o Mike está falando aqui, você quer ser o alvo e usar Deus como flecha, exatamente, então a primeira coisa que acontece é que você contrai o mal da culpa, você é culpado por isso, a segunda coisa que acontece é o seguinte, é que a sua vida vai começar a dar errado, tá, porque olha só, caramba, se você compra um carro, tá, e ele foi feito para andar só no asfalto, você bota ele na lama ou na areia da praia, vai dar errado, tem um monte de vídeo aí no Instagram de carro atolado na praia, o cara entra na praia lá e o carro depois não consegue sair mais, o carro não foi feito para andar ali, foi para andar na estrada, então se você conhece a finalidade do carro e voluntariamente você coloca ele numa outra direção, em algum momento vai dar treta, vai dar merda, como se diz, e vai começar a dar merda na sua vida, você não, e o culpado por essa merda na sua vida é você, porque cabe a você como ser humano, ser o arqueiro dessa flecha que é você mesmo, e se deliberadamente você escolheu errar o alvo, e colocou no lugar do alvo estabelecido por Deus um alvo passageiro, impermanente, uma criatura, não somente você vai contrair o mal da culpa, como a sua vida vai começar a dar errado em algum momento, em algum momento você vai atolar na lama, e geralmente as conversões acontecem em razão disso, a sua vida começa a dar errado, sua vida começa a dar errado, durante muito tempo esse erro não aparece, você não consegue entender muito bem porque ela está dando errado, você acha que é porque você não tem prazer suficiente, porque você ainda não faz valer as suas opiniões suficientemente bem, porque você não tem fama suficiente, porque você não tem dinheiro suficiente, então você começa a querer mais dinheiro, mais prazer, e vai se afundando mais ainda na lama, vai se afundando mais ainda na lama, em algum momento, em razão de uma graça especial que Deus deixa disponível para todos os homens, de repente aparece uma pessoa na sua vida, e que a vida dela é muito boa, que ela não tem esses problemas que você tem, ela não tem ansiedade, ela não tem esse medo louco que você tem, não tem essa depressão que você tem, a vida dela parece reta, ela está sempre alegre, ela está sempre feliz, ela lida com os problemas de uma maneira mais tranquila, nela de algum modo impera uma paz, uma pacificação interior, que é tudo que você queria, e é tudo que você está buscando no dinheiro, na felicidade, na fama, na riqueza, e não encontra, e aquela pessoa tem, e aquela pessoa não tem o dinheiro que você tem, não tem a riqueza que você tem, não tem a fama que você tem, e você fala, caramba, eu quero isso aí que essa pessoa tem, e eu não tenho, você começa a querer aquela pacificação, aquela paz interior que a pessoa tem, e que você não tem, e aí você descobre, você vai conversar com essa pessoa, isso aqui é uma das maneiras da conversão acontecer, mas você vai conversar com essa pessoa, e a pessoa fala assim, o segredo disso aqui está em você buscar Deus, você está tirando para o alvo errado, você está mirando a flecha para o lugar errado, e a culpa é sua mesmo, se você continuar fazendo isso aí, você vai para o inferno, você está ofendendo a Deus, e a sua vida vai dar errado, porque você está dirigindo uma Lamborghini como se você estivesse dirigindo um Velotrol, um Fusca, sei lá, você está botando um carro feito para a estrada na lama, uma hora vai dar zebra, qual é a primeira, gente, olha só, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra um aparelho qualquer, um carro, uma máquina, um eletrodoméstico, a gente vai ler o manual, para que você lê o manual? Para você entender como, a finalidade você já sabe, eu comprei isso aqui para lavar roupa, para lavar louça, eu já sei que a finalidade é essa, porque a finalidade foi aquela pela qual eu comprei, mas se eu não ler o manual, eu não consigo aplicar aquela finalidade ao produto, para que ele cumpra aquela finalidade realmente, então você lê o manual para seguir aquela ordem e o objeto funcionar perfeitamente, aí Deus vem e revela para você o manual da sua vida, esse manual já está disponível, você podia usar a razão e entender esse manual, entender a finalidade da sua vida, mas você não usa, como a gente é burro e não usa, Deus revelou aquilo ali, falou o manual da sua vida é essa, está aqui 10 mandamentos, está aqui os preceitos, está aqui a bíblia, está aqui um monte de preceitos que eu estou dando para você, isso aqui é o manual, leia o manual, adequa a sua vida a esse manual que você vai atingir o alvo e o seu coração vai ficar saciado do infinito, que é aquilo para que ele foi feito, aí você está recusando a ler esse manual e está mirando a sua vida numa outra coisa que não vai satisfazer seu, não só não vai satisfazer seu coração como vai fazer com que a máquina não funcione, o lavador de louça não vai funcionar, a louça vai ficar toda suja, vai quebrar a louça, sei lá, a sua vida vai começar a ficar ruim, como se diz popularmente aí, deu ruim, aí o cara se dá conta que deu ruim, está dando ruim a vida dele, aí ele vê alguém que a vida está dando certo, e não porque o cara está ficando rico, porque o cara está tendo muito prazer, não porque o cara está pacificado interiormente, ele está estranhamente pacificado interiormente, e o sujeito descobre que a causa daquilo ali é Deus, então ele começa a conhecer as coisas de Deus e começa a ter consciência da infração ou das centenas e milhares de infrações que ele cometeu contra a ordem divina, quer dizer, contra a finalidade da própria vida humana estabelecida pela ordem divina, ele começa a ter consciência disso, caramba, eu fiz tudo errado, Deus não precisava ter me criado e me criou, ele me deu uma inteligência para eu entender o meu funcionamento e buscar a perfeição disso que eu sou, como se não bastasse, ele me deu um manual de instruções revelado na boca dos profetas, para que eu possa seguir e buscar o alvo e eu estou fazendo deliberadamente tudo errado e não foi sem querer, é porque eu quis mesmo, é porque eu sou ruim mesmo, ele começa a ter consciência de que ele pecou, ele começa a ter aquilo que está nos salmos lá, ele vai poder dizer, senhor, contra a ti só eu pequei, foi eu mesmo que pequei contra você, a culpa é minha, eu fiz tudo errado, e quando ele começa a ter essa consciência, quando ele começa a ter essa consciência, vai começar a gerar na alma dele, vai começar a gerar na alma dele, o José, pergunta no final, quando eu abri para a pergunta que aí eu te respondo, que aí se não eu vou fugir um pouquinho do tema aqui, então, quando o sujeito começa a ter consciência do pecado dele, da gravidade que isso representa, porque essa consciência está embutida, ele começa a ter consciência de que ele é um ser humano, da misericórdia divina para com ele, da gravidade e da culpa que ele está contraindo, porque é ele que responde pelos atos dele, e a culpa da vida dele está ruim, que ele sempre atribuiu a outras coisas, falta de dinheiro, sociedade, é dele mesmo, então ele volta a sua atenção para si mesmo, e começa a se tornar claro, e gravemente consciente para ele, o mal que ele contraiu, o mal da culpa que ele contraiu, aqueles pecados são meus, eu introduzi na ordem cósmica, eu introduzi um monte de defeito, de avarias e de desordem no mundo, eu estou colhendo essas desordens na minha vida agora, e a culpa é minha, então ele volta a sua atenção para si mesmo, olha como é que a conversão começa a acontecer, o sujeito já está voltando a sua atenção para si mesmo, e assumindo para si, a culpa daqueles pecados, que agora ele entende, que são contrários a Deus, que ofendem a Deus, que contrariam a natureza humana, e que o afastam da finalidade que ele está buscando, da finalidade da vida humana, da felicidade que ele está buscando, e isso começa a doer nele, ele começa a sentir uma dor por isso, isso é o início do arrependimento, a contrição, então ele começa a sentir uma dor, essa dor não é uma dor física, ela também não é somente uma dor psicológica, ela é uma dor já espiritual, porque essa dor, a dor vem da onde? O que é a dor? A dor é a consciência de um mal, é a consciência da presença de um mal, quando você se torna consciente da presença de um mal, ao qual você está ligado de algum modo, isso começa a doer, isso começa a entristecer, e esse sujeito agora se tornou consciência do mal da culpa, do mal dos pecados que ele cometeu, e isso começa a gerar nele dor, porque habita nele um mal, habita nele um mal, mas ele está também consciente do bem para o qual ele foi feito, e essa mistura do bem e do mal, a consciência dessa mistura é que gera a dor, porque para que ele sinta a dor, tem que ter um espaço na consciência dele, na alma dele, que não suporta conviver com o mal, e esse espaço está aumentando, e ele começa a olhar para a vontade dele, que optou pelo mal tantas vezes, indefinidas vezes, e ele começa a não querer aquela vontade, ele começa a não querer ter cometido aquilo, não querer ter escolhido aquilo, eu não queria ter feito aquilo, aquilo que eu fiz, eu não queria no sentido de que foi sem querer, eu não queria ter feito aquilo que eu realmente fiz, e agora eu já fiz, e aquilo me afastou de Deus, aquilo me separou de Deus, aquilo me fez merecedor do inferno, porque cada escolha nossa, ela só não é eterna porque a gente ainda está vivo, porque se você morresse imediatamente, depois ela seria eterna, então ele começa a ter consciência disso, de que ele é merecedor, de permanecer eternamente afastado, daquilo que ele sempre buscou, daquilo para o que ele foi feito, e daquilo que ele rejeitou voluntariamente, tem que tomar cuidado, porque não é só um sentimento de angústia, porque você pode se arrepender por várias razões, você pode se arrepender de ter feito uma coisa, porque as pessoas acharam ruim, porque as pessoas te julgaram mal, porque você não conseguiu o que queria, mas o verdadeiro arrependimento, a causa dele está no fato de que você compreendeu, que você está ofendendo a Deus, é a flecha tomando consciência, de que ela está indo contra o movimento de quem a fez, e não só de quem a fez, de quem a deu o ser para ela, porque Deus assim, não é só que Deus determinou para você, a gente tem maneira de pensar assim, eu já existo, e Deus agora está querendo me impor uma regra, não, não é isso, a regra começou porque Deus te criou, não tinha razão nenhuma para ele te criar, e ele pensou em você, amou, falou, cara que legal essa pessoa, vou criar o fulano, e criou essa pessoa, e ao criar, ele não pode te criar sem te dar uma essência, na hora que ele te dá uma essência, um ser, ele te impõe uma finalidade, e se a coisa tem uma essência, ela tem uma perfeição, na direção da qual ela vai, então Deus não está te impondo uma regra, porque ele é malvado, não, isso aí é porque você está achando que é Deus, então, o verdadeiro arrependimento, tem que ser em relação a isso, eu me arrependi, porque, eu estou arrependido, porque aquilo que eu fiz, contraria, aquela pessoa, em relação a qual eu tenho uma dívida infinita, que eu nunca posso pagar, e como eu rompi a minha relação com ela, como eu rejeitei ela, eu não tenho força sozinho, para reatar essa relação, eu não tenho condições de sozinho me reconciliar com Deus, quer dizer, eu estou ferrado, se eu morrer agora, eu estou ferrado, se Deus quiser, eu estou ferrado, porque ele não tem dever nenhum de me perdoar, nenhum, 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 porque quando o finito rejeita o infinito, o infinito tem todo o direito de não perdoá-lo jamais, começa porque ele já não tinha nenhum dever de te criar, ele não tinha nenhuma obrigação de te criar, então você já tem uma dívida infinita com ele, então qualquer coisa que você faça, não pode reatar, te reconciliar com Deus, a única coisa que pode te reconciliar com Deus, é Deus mesmo, então com essa dor, com essa dor que você tem, que é a contrissão, na verdade, essa dor, ela tem que ser uma dor, cuja razão está no fato de você ter compreendido, a gravidade do pecado que você cometeu, você contrariou a própria finalidade para a qual você foi feita, você foi feita, você contrariou a própria ordem divina, a própria vontade divina, e fazendo isso, você se afastou, você caiu num buraco, do qual você não pode sair sozinho, só se alguém jogar uma corda lá de cima para te tirar, sozinho você vai ficar ali para sempre, você vai ficar ali para sempre, é por isso que o arrependimento pode gerar desespero, a gente vai falar depois como que, o que faz com que ele não gere o desespero, e todo esse movimento vai gerando uma dor, essa dor a gente chama de contrissão, a contrissão significa triturar, triturar é uma coisa em partículas muito pequenininhas, triturar é diferente de você fatiar uma coisa, você fatiar ou partir uma coisa, é você cortar em pedaços grandes, triturar é você cortar em pedaços mínimos, porque você precisa destruir aquele negócio, quer dizer, o sujeito que optou por impor sobre si uma regra que ele mesmo cria, ao invés de seguir a regra definida para ele, por aquele que lhe deu a natureza e fez ele ser o que ele é, esse sujeito ele começa a inflar o seu ego, a origem do pecado está na soberba, e a soberba endurece o coração, ela endurece o coração, porque você fica apegado às suas próprias opiniões, como eu disse, você está querendo se colocar no lugar de Deus, como o Mike falou aí, você está querendo fazer Deus de flecha, então se você começa a se colocar no lugar de Deus, você está endurecendo o seu coração, porque você está se apegando às suas próprias opiniões, às suas opiniões, às suas regras, às finalidades que você está estabelecendo para a sua própria vida, passam a ser rígidas, porque você tem que se apegar a ela, e nesse apego, nesse apego começa a surgir a sua identidade, a identidade do homem velho, a identidade do homem carnal, o homem carnal é esse eu que surge da dureza gerada pelo amor próprio, pelo apego que você tem, pelo amor que você tem, aos seus próprios pecados, às suas próprias opiniões, e como é que você destrói uma coisa dura? Você destrói uma coisa dura triturando, triturando, se o seu coração está endurecido pela soberba, pelo amor próprio, pelo apego às próprias opiniões, pelo amor aos seus pecados, pelo afeto aos pecados, você precisa triturar esse coração, e o que vai triturar esse coração, é justamente essa dor que você está sentindo, gerada pela compreensão da gravidade dos seus pecados, então essa dor, que é uma dor espiritual, porque gerada por uma, ela é gerada pela fé, se você não tem fé em Deus, não tem fé na revelação, não tem como você compreender que você pecou, a gravidade do seu pecado, e quando você tem fé, a gente já explicou isso aqui, a graça já está junto com você, então essa dor que você vai sentir, é uma dor na vontade, não é uma dor no corpo, nem uma dor na alma sensível, concupiscível, é uma dor na sua vontade, a sua vontade vai começar a sentir dor, e ajudada pela graça, essa dor começa a triturar o seu coração enrijecido, ela começa a quebrar, ela começa a quebrar a sua soberba em pedacinhos muito pequenininhos, e você chora, você se entristece, você sente essa dor, essa dor, olha só, só que essa dor, ela tem uma certa luminosidade, ela é uma dor que pelo fato da graça estar junto, e por ela estar fazendo com que você, amoleça o seu coração enrijecido pela soberba, ela te torna humilde, e na medida mesmo que ela te torna humilde, na medida mesmo que você vai se sentindo humilhado por essa dor, o seu coração vai amolecendo, e aquela continuidade, dada pelo coração enrijecido, que era a continuidade, a identidade do homem velho, olha porque a gente muda quando a gente se arrepende, quando a gente se converte, aquele coração enrijecido pelo amor às opiniões próprias, pelo amor aos pecados, ele cria uma continuidade, como uma pedra dura, ela é contínua, no momento em que a dor, gerada pela consciência sobrenatural dos pecados, tritura essa pedra, aquela continuidade se rompe, e você não suporta mais ser aquele homem, você fala algo em você, e diz assim, eu não sou esse homem, eu não suporto mais ser esse homem, eu detesto aquele homem, eu detesto aquela pessoa que cometeu aqueles pecados, eu detesto aqueles pecados, e eu detesto aquele sujeito gerado, na relação de amor com esses pecados, e você começa a detestar o homem velho, que você era, que você ainda é, que ainda sobrevive em você, e a dor vem justamente dessa convivência, entre esse homem novo que está despontando, e esse homem mau que ainda subsiste ali dentro, e ao triturar esse coração soberbo, você está amolecendo o seu coração, então a soberba vai se tornando humildade, você vai se diminuindo, e o principal efeito dessa humildade, dessa detestação do pecado, é uma espécie de esperança, é uma luminosidade, porque, caramba, Deus me criou e não tinha razão nenhuma para me criar, ele já me criou por misericórdia, ele já me criou por graça, ele já me criou por uma boa vontade, que ele não tinha necessidade nenhuma de ter, e soma-se a essa compreensão, os dados da revelação, que nos mostram, nos dizem que Deus é infinitamente misericordioso, que ele larga todas as outras ovelhas, para ir buscar aquela que está perdida, essa contrição, ela é dosada por um consolo, por uma esperança, que vem da sua confiança na misericórdia divina, e você se ajoelha e reza, Senhor, contra ti só eu pequei, aceite o meu sacrifício, aceite o sacrifício desse coração contrito, me conceda a graça de me reconciliar com o Senhor, porque só o Senhor tem o poder para pagar os meus pecados, não me deixe sozinho, então aquela dor e aquela tristeza gerada pela contrição, pelo arrependimento, ela é misturada, ela é formada, informada, por uma esperança, por uma confiança na misericórdia divina, no amor divino, que vai te restaurar, e que te restaura, nesse mesmo momento você está sendo restaurado, a graça, essa contrição perfeita, ela já te devolve ao estado de graça, ela já te reconcilia com Deus, porque ao quebrar a soberba, o que está acontecendo psicologicamente? você está se convertendo para Deus, e tendo aversão às criaturas, você está começando a ter aversão aos pecados, aversão a você mesmo, no sentido do homem velho, e está voltando a sua atenção para Deus, e no momento em que você clama a Deus, como diz no salmo, clamei a Deus e ele me respondeu, do alto dos seus montes, da sua habitação, não teve nenhuma vez que eu me dirigi a Deus, e ele não me ouviu, não me respondeu, se você se dirige a Deus nesse espírito, quer dizer, um sacrifício agradável a Deus, é um coração contrito, então se você se dirige a Deus com essa dor, e a verdadeira oração é essa, é a que você faz com essa dor, quando você se dirige a Deus com essa dor, ele te ouve, e se ele te ouve, se ele volta a sua atenção para você, você já está novamente admitido, na filiação divina, você já retornou para a casa do pai, e o céu está alegre, porque tem mais alegria no céu, por um pecador que se converte, do que milhões de justos, que não precisaram se arrepender, então o que salva essa contrição do desespero, e essa é uma outra diferença, o Mike falou aqui da diferença entre, o arrependimento e o remorso, o remorso ele tende a gerar desespero, mas o verdadeiro arrependimento, ele é luminoso, porque a graça mistura nele, a esperança, a confiança na misericórdia divina, e você até desfruta de um certo consolo, dentro dessa dor, por isso que o arrependimento, ele vai arejar a sua mente, agora você aprendeu, que as suas opiniões não valem nada, você se desapegou, a leveza que isso traz para a nossa vida, é impressionante, o peso de ter que ficar, fazendo as suas opiniões próprias valerem, o peso de ter que ficar, segurando a sua autoimagem, na vaidade, no orgulho, tudo isso foi embora, agora você se tornou capaz de abrir mão de você mesmo, você se tornou capaz de abrir mão da sua própria vontade, do seu amor próprio, em nome do outro, em nome de Deus, e isso vai gerar um outro efeito ainda maravilhoso, a sua mente vai ficar leve, para a oração, para a meditação, para a contemplação, para a sua conversa com Deus, o espaço que isso vai abrir dentro de você, é imenso, porque, assim, talvez o maior obstáculo, a contemplação, seja esse amor próprio que a gente tem, esse apego que nós temos a nós mesmos, e isso acontece até pessoas que estão lá, dentro da igreja, fazendo tudo certinho, às vezes até em estado de graça, mas esse amor próprio, mesmo você estando em estado de graça, o que resta dele ali dentro, é um impedimento total a Deus, é por isso que Deus dá lá, a noite escura, do espírito para o santo, agora é a hora de você abrir mão, de quebrar o último pedaço de rigidez, que tem aí dentro, de soberba que tem aí dentro, aí Deus abandona totalmente o sujeito, para ver se ele realmente confia em Deus, mesmo não tendo consolação nenhuma, então, um dos grandes benefícios do arrependimento, é justamente você, abrir dentro da sua alma, essa profundidade espiritual, o que está acontecendo no final das contas, você está descobrindo a profundidade espiritual, você está começando um processo de recolhimento muito profundo, e agora, a continuidade da sua vida, não vai ser mais gerada na sua relação de amor com o mundo, mas numa relação de amor, que está nascendo e despontando com Deus, como a aurora vai despontando aos pouquinhos, agora o homem novo está nascendo, e você agora é filho de Deus, você agora está em graça, você deixou de ser um cadáver espiritual, é claro que, após a vinda de Cristo, isso aí deve nos conduzir a confissão, e mesmo antes de Cristo, a penitência, porque só isso que eu falei até agora, não elimina os seus pecados, você vai precisar, quem vai eliminar os seus pecados é Cristo, pelos méritos dele, do sacrifício dele, mas você vai querer se penitenciar, porque faz parte da contrissão também, você querer pagar pelos seus pecados, então você vai começar a fazer as chamadas penitências, Senhor eu fiz aquilo, mas agora eu estou aqui, vou me ajoelhar, vou rezar, vou fazer um jejum, vou ler, vou me submeter a algumas dores, voluntárias, para compensar aqueles prazeres, que eu busquei voluntariamente, e que me afastaram de ti, e aos poucos, o que está acontecendo, você está aprendendo a imprimir sobre a sua vida, da finalidade que Deus determinou para você, e aí você vai começar a descobrir dentro de você, aquele processo de pacificação, aquele processo de pacificação interna, que não depende de dinheiro, não depende de prazer, não depende de nada disso, depende mesmo de você abrir espaço no seu coração, para que Deus entre, de você fertilizar a terra do seu coração, que antes era árida e dura, de você torná-la fértil, para que a semente possa ser plantada e germine, senão ela não vai germinar nunca ali dentro, então assim, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer é, ter consciência do pecado, então a gente reza e pede, Senhor me mostra os meus pecados, me mostra a gravidade do meu pecado, eu penso neles, mas eles não me parecem muito graves, me ajude a ter um arrependimento verdadeiro, isso você pede para Deus, você pede e Ele te dá, e você faz a sua parte, medite nos mandamentos, dia e noite eu medito nos vossos mandamentos Senhor, meditar nos mandamentos dia e noite, vigilância, percebeu tudo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo isso aqui, nesse momento aqui eu estou escolhendo o inferno, eu estou escolhendo, eu estou, ao escolher isso aqui, a fazer esse ato ilícito, eu estou me colocando no lugar de Deus, medita na paixão de Jesus Cristo, que tanto sofreu, para criar uma possibilidade de uma reconciliação entre nós e Deus, todas essas meditações, e a oração, o pedido para que Deus mande a graça atual, para que a gente possa se arrepender, é fundamental, sem isso a nossa confissão é imperfeita, e muitas vezes a gente entra no confessionário, e a confissão não funcionou, porque a confissão depende disso, só a expressão dos seus pecados não adianta nada, assim como só os sacrifícios antigos não adiantavam nada, se no coração daqueles que faziam o sacrifício, não existisse a contrição perfeita, porque o sacrifício que agrada a Deus, é um coração compungido, é contrito, então é isso, espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido fazer justiça, e o título da live, o poder do arrependimento, isso é o arrependimento, é o início da nossa conversão, é como está lá no Gênesis, tudo era trevas, e de repente uma luz desponta nas trevas, e com essa luz você começa a separar as águas de cima, das águas de baixo, e daqui a pouco você separa as águas de baixo, e deixa surgir um solo fértil, a luz vai começar a refrescar, o ar vai começar, a atmosfera vai refrescar aquele solo, vai começar a surgir plantas, e essas plantas vão caminhar na direção dos astros, daqui a pouco você vai descobrir dentro de você, a presença da lua e do sol, a sua alma é a lua que reflete o brilho do sol, que é Deus, e pelo brilho da lua você descobre o sol, assim como pela pureza de uma alma retificada, você descobre a presença de Deus, e assim você vai cumprindo esses sete dias de perfeição, até que você chega no sábado, que é o dia do descanso, é a contemplação, refinar a ação através da antecipação reflexiva, exatamente, sem meditação a gente não consegue fazer nada, sem meditação a gente não faz nada, se tiverem algumas perguntas, podem fazer agora, se não tiverem tudo bem, eu acho que já deu, foi uma horinha de live, peço que vocês compartilhem, passem para outras pessoas, e semana que vem tem mais, muito obrigado pela presença de todos, que Deus abençoe vocês, e tchau tchau, até a próxima.